Segura Peão LC no Japão! Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu quero levar vocês a um lugar aqui onde nós costumamos vir aqui uma vez por mês. Hoje aqui no Japão é domingo, são 11 horas da manhã e eu vou levar vocês hoje aqui para conhecer a churrascaria japonesa. É isso aí, galera, churrascaria japonesa completamente diferente do Japão, ou do Brasil, completamente diferente do Brasil. Vou estar aqui mostrando para vocês como é que é, como é que funcionam os esquemas, porque na maioria das churrascarias japonesas, elas já mudaram todos os seus métodos para o pedido no iPad ali, tudo computarizado. Então, vou estar mostrando para vocês como é fazer o pedido. E tamo junto, galera! Você que está chegando agora no canal do LC, já deixa seu like, seu comentário no vídeo. E se não for inscrito, se inscreva no canal e ajude o nosso canal a crescer, beleza? Tamo junto e segue o vídeo aí, galera! O bingo, chamado Yakiniko aqui no Japão, beleza? É um taberhodai de carne aí, aonde você vai estar fazendo o seu churrasquinho numa churrasqueira elétrica, né? Aí lá dentro eu vou mostrar para vocês como é que funciona, beleza? E nessa churrascaria aí, o Yakiniko Kingo, o preço aqui é R$ 2.680,00, né? A partir de R$ 2.680,00, com o imposto sai R$ 2.948,00. Convertendo em reais no Brasil, eu vou fazer as contas depois, vou colocar aí que vai ficar, beleza? Creio que a maioria dos brasileiros já vieram nesse Yakiniko, mas também alguns não conhecem, né? Às vezes eu chamo uns amigos meus para ir e eles falam que nunca foi nesse Kingo. E o Kingo é super, eu super indico esse Yakiniko aqui, viu? É R$ 2.680,00, né? Yakiniko Kingo, aqui do lado aqui nós temos a via expressa aí, né? A Kosô, chamado no Brasil de expressa. Aí, ó, ali o Kanji, tá escrito Yakiniko, né? E o Kingo, o Taberodai e o primeiro ali eu não sei. Sábado e domingo funcionamento aí das 11h30, às 8h da noite, devido, né, a pandemia aí. Nós estamos ainda em estado de emergência, né? Então, ele tá fechando 8h da noite, sendo que fecha 11h, tá bom? Aí o negócio é o seguinte agora, galera. Você tem que tirar o seu tênis. Tira seu tênizinho. Entra descalço aí. Dá um salve aí, filho. Dá um salve aí. O que? Você fala salve? Salve, galera. Fala. É. Pode entrar direto lá, que eu já peguei o nome. Aí. Aí você fica ali, tem que tirar o seu número ali na maquininha e esperar a sua vez, hein? Como eu cheguei cedo, eu fui lá e já peguei o número, né? Peguei o número 2 aí. Segurei pra nós, filho. Aí vamos aguardar agora isso pra chamar nós, beleza? Beleza? Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão chamando quem reservou por telefone ou pela internet, né? Como eu não sei fazer isso, né? Eu peguei e vim e tirei ali pela maquininha mesmo, né? E aguardar chamar o nosso lugar. E o legal desse local aqui, ó. Fica uma salinha aqui, ó. Com um esfumante aqui, ó. Você fecha a porta, então se você quiser morrer, você morre sozinho aqui dentro. Entendeu? Não pode fumar na mesa, né? Agora já estão chamando os números, ó. Já chamou o número 1. E o nosso é o número 2, né? Aí chegamos nós. Vamos lá agora? Aí galera, é o seguinte. Você chega aqui e vai perguntar se é a primeira vez ou não, né? Aí como não é a nossa primeira vez, eu falei que não era. Aí ele vai perguntar que posto que você quer, né? Tem vários tipos de posto aí, né? Como é que é posto? É português. Tem várias opções de cardápio, entendeu? A opção mais barata, mais caro, a média e a mais caro. Aí a gente sempre pede a mais barata, né? Que é o quimbo posto, que é o de 2.980, mais o imposto. A esposa está me corrigindo. Fala aí quando é a esposa. Dá um salve aí pra galera. Pessoal, essa é a minha esposa, né? Que ela não gosta de aparecer muito, tá? É a Cacau. É... A Cacau também tem um canal no YouTube, né? Vou deixar na descrição desse vídeo aí o canal dela e o Instagram da minha esposa, beleza? Então vai lá e segue lá. O canal da Debra também parado, né? Porque também sou gaxi, colocar os vídeos aí. Mas vamos que vamos. Dando continuidade, a minha esposa me corrigiu aqui. O mais barato é 2.580, tá? Aí a gente pega o médico, que é 2.980. E depois tem o mais caro. Só que, é, o mais caro assim vem umas carnes, é... umas carnes mais suculentas ali e tudo, mas o médio já é bem gostoso já, né? Então a gente sempre pega o médico aí, beleza, galera? Minha esposa tá fazendo uns pedidos ali, mas depois eu vou ensinar vocês aí também a mexer no iPad ali, beleza? Aí ela pediu, já chegou já. Olha, então. Ela já pediu e já veio o pedido aqui pra nós já, entendeu? Então, aí aqui tem dois, dois pegadores, né? Um você usa pra pegar carne crua e o outro você usa pra tirar a carne pronta, beleza? Filha, filha, quer pôr aí? Pode pôr tudo. E é desse esquema aqui, galera. Olha, é elétrica, né? Ele bem acende aí, que nem um fogão elétrico, né? E é desse jeito que funciona a churrascaria japonesa, né? O que você quer beber? Quero coca, mano. E esse preço já tá incluído, ele falou? A bebida? E esse preço aqui, na hora do almoço, já tá incluído a bebida, né? E esse é o drink bar, tá? Aí, ó, vem essa carninha aí que a minha esposa pediu. Essa aqui é o quê? E essa aqui que a gente gosta muito também, né? Essa do potinho aqui, ela é meio ardidinha, né? Aí já chegou outra aí já. Aí, a gente pede um arroz também, né? A salada, já tudo incluso, tá? Só que é tudo incluso naquele preço lá. 3 mil vai dar o quê? É... 300, 3 dólares, 3 mil, é 30 dólares? 40 dólares, mais ou menos. Aí chegou o nosso arrozinho já. Vou desligar um pouquinho aqui e depois nós voltamos aí, beleza? Aí já tá ficando pronto. Você já vai tirando. Tem três tipos de soço aí também, né? Costumo colocar esses dois e o outro é o limão, né? Outro soço é o de limão. Aí eu peço essa saladinha também, ó. Alface, presunto. E esse pãozinho aqui, duro aqui. Você tem que ir esperto pra não queimar a carne. Já tá vendo? Não tem como você jogar água pra você ir apagando o fogo, né? Dá pra você fazer o quê, galera? Dá pra você vir aqui também e abaixar o fogo aqui, ó. Ele tá no máximo. Tem o médio e o pequeno aí, ó. É isso aí. Itadakimasu. Vamos agradecer a Deus aí, brigadão Deus, né? Pra este alimento aqui. Vamos andar pra dentro. Servido aí, galera. Deixa seu like, seu comentário aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. E tamo junto aí. Gostoso, filha? Galera, é o seguinte. A carne já tá acabando. Vou fazer outro pedido. A tela, ela vem assim. Então você vai apertar esse X aqui, né? Pra sair dessa coisa. É que nem um iPad mesmo, ó. Aí tem as seções da carne aí, ó. A gente costuma pedir bastante nesse topo aqui. Você entrou aqui. Vamos... Não, esse aqui não. Vamos pedir uma dessa aqui. Você clica lá. Clica em uma peça. Vai vir uma peça dessa. Coloca no carrinho. Vamos no carubi aqui, ó. Carubi. Você clica. Esse aqui... Se você pedir só um, ele vem bem pouco. Então você pode... Aí tem dois tipos de soço aqui. O tare. E esse outro aqui que eu não sei o que é. Nesse candia aqui. Então você pede três porção dela. Já foi pro carrinho. Ah? Ah, é um soço de... É um molho de sal. Essas carnes fininhas. Não costumo pedir. Vamos pedir. Vamos pedir mais uma dessa aqui em cima. Aqui, ó. Essa aqui é boa também. É... Vamos pedir esse molhinho com manteiga, né? Que é o Garibata Ari, né? Vamos pedir um. Um desse. E... Feito o pedido. Tá piscando aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Aí você clica aí. Confere aí os seus pedidos. Faz o cacuninho aqui no botão. E... Daqui a pouco já traz aí, beleza? Bora comer o que tá torrando aí, ó. A esposa tá rápida. Hoje eu tô gravando. Então ela já tá adiantando aqui pra nós. Ó o fogão que faz aqui, galera, ó. E eu já baixei o fogo pro médio, já, né? Se queim... Se ficar queimando muito aí já não... Aí não vira, né? É isso aí, pessoal. Vai seguindo aí. Vai deixando seu comentário aí. Né? Quando você vier pro Japão aí. Você que tá aqui no Japão e não sabe... Né? Como proceder aí, ó. Vou deixar o vidinho aí pra vocês. Né? Mais ou menos aí. Explicando, né? Não tá certinho. Mas tamo junto aí, galera. Se inscreva no canal aí. Chega com nós e alicer no Japão. E até daqui a pouco. Galera, aqui é a parte das carnes. Vou pedir um refrigerante. Né? Vou entrar aqui no drink. Melão soda. Orange juice. Suco de laranja. Tem o caro pra sair. Coca-Cola. Suco de limão. Carupiço. Soda. Tem café gelado. Né? Chá. Eu vou pegar um negócio aqui bem... Bem assim, como... Né? Dieta aí. Eu vou pegar uma Coca-Cola. Tem juice aí, mano? Eu vou pegar uma Coca-Cola. 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 Abertura